Este é um acordo importante para criarmos condições de maior segurança para cerca de 150 equipas. É decisivo, direi eu mesmo, para a modalidade, para as modalidades, e para podermos desenvolver a atividade do futebol e do futsal. O entendimento sendo feito com a Cruz Vermelha Portuguesa tem essa segurança e penso que para todos os clubes será um passo decisivo para podermos fazer aquilo que temos feito, que é todos percebermos que temos que olhar uns pelos outros, temos que jogar em segurança, mas temos que continuar a nossa atividade e, de facto, ter a possibilidade de chamados testes rápidos e de resultados com um tempo de espera muito curto são fundamentais para podermos continuar a atividade desportiva. Obrigado. Obrigado.